Gente, o carnaval tá chegando e em seguida vem a quaresma. E nesse período muitas pessoas fazem jejum. Ixi, essa história de jejum, ó, eu já conheço desde quando eu nasci, né? Mas como fazer um jejum saudável, né? Um saudável que agrade a sua religião e que também não vá prejudicar o seu corpo. Ou então também por conta do excesso, que muita gente na Semana Santa aí já entra no que bebe, na torta de bacalhau, na peixada, na torta de sardinha, na torta de macarrão, no milho cozido. Isso é assim, toda hora. Acordou, já vai com a canjique, um arroz de leite, é doce de leite, é fartura. Porque a Semana Santa sempre cai no período de fartura, né? Já finalizando um pouquinho o inverno, ainda tem chuva. E todo mundo então tem uma mesa farta, né? É o quebra-jejum, como se diz. Vamos receber agora aqui no Cidade Viva, ao vivo, via online, a nutricionista Luana Oliveira. Olá, Luana! Muitíssimo obrigado mais uma vez comigo aqui no Cidade Viva. Bom dia e seja bem-vinda! Bom dia, Laércio! Tudo bem? Prazer, foi todo meu estar aqui com você novamente, aqui no Cidade Viva. Feliz demais de ter voltado. Valeu, Larissa! Sempre bem-vinda! Larissa, eu não sei se você aí já ouviu falar comentários dos seus pais, ou avós, ou bisavó, que você é bem novinha, essa história de fazer jejum na Semana Santa, na quaresma, né? Uma questão aí religiosa, uma questão de sacrifício, por conta dessa fase aí que a gente está passando, que a gente passa da quaresma. Logo depois do carnaval, vem a quaresma e aí o costume alimentar já muda tudo, né? Mas, o que você orienta nessa época, onde o cardápio muda completamente, que as pessoas façam jejum, mas que também permaneçam saudáveis? Exatamente, Laércio. Luana, né? Desculpa, errei teu nome. É Luana, estou me corrigindo aqui. Valeu, Luana! Bem! Laércio, bom, vamos lá. Período de quaresma, né? Período de Semana Santa, se inicia aqui nessa próxima semana, né? É um período que muitas pessoas substituem alguns alimentos, e o alimento que mais é substituído nesse período é a carne vermelha. E a gente tem aí diversos alimentos, tanto fonte animal, como fonte vegetal de proteína, que a gente também pode estar substituindo, né? Essa retirada da carne vermelha. A gente tem aí sim esse período, né? Que é muito marcado pelos excessos, né, Laércio? E muita gente aí que acaba excedendo, né? Acaba comendo alimentos diversificados, mas também por conta de estar mais um período em casa, com a família, junto com seus amigos, acaba excedendo um pouco mais. E a gente deve alertar, né, a esse excesso, que não deve existir de forma nenhuma. Tem que sempre manter o equilíbrio, apesar de estarmos num período que acaba estando mais em casa, ficando com os amigos e com a família. E é muito controvérsio, né, essa história de fazer o jejum, que é a questão do sacrifício, de passar horas sem se alimentar, não é? Ou então se algumas pessoas só se alimentam só com pão e água, enfim. E o excesso é por conta de outras pessoas, que também a bebida entra. Eu fico até imaginando, assim, são duas datas meio controvérsias. Por exemplo, o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, geralmente é uma coisa assim, as pessoas ficam mais apática, vem aquela tristezazinha, né, aquele saudosismo de quem não está participando. E já na Semana Santa, que é a época que as pessoas deviam aí reverenciar Jesus Cristo, que a gente está lá vivenciando a morte dele, todo aquele sacrifício de quaresma e sofrimento, enfim. Mas não, a gente está na alegria, na história, na bebedeira, na comida demais. Mas aqui para o nordestino, até que isso é meio explicado, né, por conta da fartura, por conta da chuva. Aí que vem todo esse estouro errado de alimento para todo mundo. Agora me fale uma história, essa questão, tira a cara vermelha. Mas o que é que substitui? Apesar de ser na quaresma, meu tio lá em Campo Maior, às vezes não comia carne durante toda a semana, tem gente que se abstém na quarta-feira, tem gente que é na sexta-feira, enfim. Mas é o que é que pode ser substituído da carne vermelha sem causar nenhum problema à saúde? Exato, Laércio. Tem que existir, sim, essa substituição da carne vermelha, até porque a gente não pode ficar sem um alimento importantíssimo, sem o nutriente que é a proteína. E essa proteína, né, no caso da falta da carne, a gente, da carne vermelha, no caso, nós temos a substituição, né, de outras fontes. Como animal, a gente tem aí o peixe, os ovos, né, dentro dos ovos, a gente também tem o leite, o queijo, a sardinha também, que também podem ser feitas a substituição da carne vermelha por esses alimentos. E a gente também tem as fontes vegetais. Dentre as fontes vegetais, Laércio, a gente tem uma infinidade. Nós temos as leguminosas, que nós temos os feijões, a lentilha, o grão de bico, a soja, que são alimentos que podem, sim, estar substituindo essas fontes, no caso, a carne vermelha. E aí a gente também tem outras fontes de proteína, e no caso nós temos as castanhas, nós temos o amendoim, nós temos a semente de abóbora, são riquíssimas em fontes de proteína, e fontes de proteína vegetal super saudável, que dá, sim, para você colocar aí num lanche, ou então no café da manhã, numa salada, né, a gente tem aí aveia, quinoa, que podem estar dentro de uma salada, são fontes de proteína vegetal, e que podem super estar dentro de uma dieta, aí para você que está aí nesse período de semana santa. E o nosso cardápio, que é o nosso cardápio regional, que é a abóbora, o girimum, o feijão verde, a vinagreira, né, a folha de vinagreira para fazer o que bebe e tudo mais, né, isso também pode ser saudável, isso já é o suficiente para se alimentar um quiabo e tudo mais? Super, Laércio. E são fontes, na verdade, fontes super saudáveis, né, nós temos aí o quiabo, nós temos o machixe, nós temos esses alimentos de verduras e legumes, que são alimentos super fontes de proteína, que você pode estar colocando dentro da sua dieta, e vai estar fortificando ainda mais. Esse quibebo que você acabou de falar, é, na verdade, uma alimentação super cotidiana, né, da nossa região. Então, nesse período de paresma, de semana santa, é super comum, e eu só adianto aquela questão do excesso. Só não exagerar, mas colocando sempre alimentos saudáveis, abóbora pode, o quiabo pode, o machixe, tudo isso pode entrar, sim, só tentando sempre manter o equilíbrio. Eu fico vendo, assim, o cardápio de uma mesa de semana santa, que vamos, então, para a parte de sobremesa, do bilisca, né, que geralmente, numa mesa só, você encontra a canjica, a coalhada, o arroz de leite, o doce de leite liso e cascarento, dois tipos de queijo. É difícil você se segurar numa alimentação como essa, numa época dessa, né, mas como balancear, já que é o dia todo com essas guloseimas, reunião familiar, como é que se segura, né, que o prazer de todo mundo também é comer? Muito. Isso, Laércio, muito bem. Temos, sim, que dar uma balanceada. Se você já sabe que mais tarde, você vai comer um alimento um pouquinho mais calórico, com uma quantidade um pouquinho maior, então, dá uma segurada nos outros horários. Então, o equilíbrio se dá exatamente nesse pensamento. Você já sabe que naquele dia, vai ter uma saída à noite, ou que vai estar com a família, ou que vai ter aquela reuniãozinha, né, principalmente aí no período do horário do almoço. Então, você já sabe. Vamos dar uma maneirada nos outros horários, vou comer direitinho no café da manhã, no lanche, para justamente eu poder ter esse horário com a minha família, eu poder ter esse espaço, e esse horário para mim fazer essa alimentação tranquila, e sempre tentando imaginar que tem que haver o equilíbrio. Lembrando, Lás, que nesse período, muitas pessoas também acabam não fazendo nenhuma atividade física. Então, o meu alerta também é que, se puder, por favor, também vão fazer uma caminhada, se puder também fazer um exercício físico, uma atividade física, para você também poder estar aí equilibrando, né, esse período de tanta fartura. Olha, eu fiz tanta pergunta para a senhora, para ver se tinha uma saída para mim, para o meu hábito de vida, e não encontrei nenhuma, viu? O que a senhora falou aí, o resultado só é mesmo questão de reeducação alimentar, que acaba diminuindo, né, reduzindo bastante a quantidade que a pessoa pode se alimentar. Mas, voltando aí, paralelo ao assunto de atividade física, isso daí deixou a margem, muito boa, dependendo da quantidade de atividade física que você faça, para se alimentar com um pouco mais. Isso, exatamente. É por isso que, às vezes, a gente pede para que realizem esse exercício físico, justamente por isso, porque quando você realiza uma atividade física, você tem espaço para você comer mais. Então, você não vai ter que fazer aquele jejum, você não vai ter que passar horas sem se alimentar. Quando você faz atividade física, ao contrário, aí você vai ter que comer bem. E é por isso que a gente sempre pede para que vocês aí de casa estejam sempre fazendo uma atividade física, um exercício justamente para isso, para dar abertura para que vocês comam bem, e comam da forma que vocês sempre estejam saudáveis, mas tentando sempre ter equilíbrio. Doutora Larissa, agora me direcione aí o assunto para as pessoas que realmente seguem ao pé da letra de fazer jejum, de passar fome, com quantas horas o organismo da gente necessita de um alimento? Laércio, isso vai de pessoa para pessoa, na verdade, de indivíduo para indivíduo, isso vai ter uma diferenciação. Mas, no geral, o nosso corpo, de três em três horas, três horas são o tempo passível de você esperar, né, para se alimentar novamente. Então, no geral, de três em três horas, você tem que estar sempre se alimentando, até porque o jejum, de muito tempo, de muitas horas, tem que ser avaliado. se é realmente a sua necessidade, se você vai aguentar. Então, tem sempre essa diferenciação, porque para cada indivíduo tem sempre um caso peculiar. Aquele paciente que tem ansiedade, ou aquele paciente que tem alguma patologia. Então, se tiver uma patologia, já vai diferenciar, porque há casos de pacientes que não podem fazer jejum. Então, vai depender de cada indivíduo. Mas quem pode fazer jejum? De vez em quando, é saudável aquela nova, um tipo de dieta que existe, que é o jejum intermitente, onde as pessoas passam 12 horas sem comer nada sólido? Sim, Laércio. Dentro do consultório, a gente tem que ser avaliado, e isso, lógico, né, mas existem, sim, existem vários casos de pessoas que conseguem, sim, manter esse jejum intermitente, e isso tem que ser avaliado pelo profissional, pelo nutricionista, para que possa realmente ser avaliado essa necessidade. Mas, com certeza, se você consegue, passar muito tempo, geralmente são pessoas que trabalham, que têm um tempo mais corrido, e que conseguem ficar bem, a gente pode estar, sim, avaliando e colocando, sim, um jejum intermitente. Não tem problema nenhum. A pessoa consegue perder mais peso fazendo atividade física em jejum? Com a corrida? Só com água? Quem aguenta, né? Porque tem gente que não aguenta, dá hipoglicemia, desmaia. Mas pessoas que aguentam, estão nessa vibe aí, assim, ah, estou sequinho, está zero minha barriga, eu vou correr, vou fazer uma atividade para queimar mais ainda. Isso é válido? Olha, eu posso lhe dizer, Laércio, que isso, na verdade, vai acontecer, sim, de você conseguir emagrecer. Só que é algo preocupante, né? É algo que tem que ser alertado, porque se esse indivíduo vai correr e não se alimentou, e depois passar mal, e se sentir mal, isso já não vai ser legal. Então, por isso que eu sempre falo, tem que ser avaliado para um profissional, para realmente saber se você vai se sentir bem fazendo essa atividade física em jejum. Se você estiver se sentindo bem, tranquilo. Mas se você se sentir mal, se você se sentir fraco, essa atividade física não vai render e você não, com certeza, não vai ter o resultado que você deseja. Bem, no final das contas, não tem exagero, tanto que para quem faça jejum ou então para quem se excede no quebra jejum, é sempre ter uma vigilância, um foco, uma disciplina, né? Você introspectir, pensar antes de levar a mão e levar a boca, pensar antes o que está colocando na boca, a quantidade que está colocando. esse então é o segredo, tanto para quebra o jejum ou como para o jejum intermitente? Isso, Laércio, justamente. Esse equilíbrio é que tem que haver, né? Entre você fazer uma alimentação, você tem que entender, tem que existir esse equilíbrio. Não adianta você querer fazer um jejum se você sabe que você não vai conseguir permanecer nele por muito tempo. Então, procure sempre um profissional para que possa te auxiliar nesse momento que você deseja perder peso, emagrecer, é sempre importante isso. Nutricionista Luana Oliveira, onde é que eu posso, ou o telespectador pode encontrar essa profissional? Você, para dar aí um... Porque de cada caso é um caso, né? Tirar curso com alguém. Claro, Laércio. Eu vou deixar aqui meu Instagram, tá? É o Luana, com dois N's, Oliveira Nutri, tá? E vou deixar meu WhatsApp também, porque quem quiser dar uma, dar uma perguntada, sobre consulta, sobre qualquer outro tipo relacionado à nutrição, eu estou também no WhatsApp 86-99915-7073. Luana, muitíssimo obrigado aí pela nossa conversa, tá bom? que quando se fala em comida e regime e dieta, todo mundo quer saber alguma coisa, todo mundo tem uma dúvida, né? Valeu, bom dia, até a próxima. Obrigada, bom dia. Obrigado, digo eu, sempre.